Música Tem prisioneiro inocente e voltou de uma prisão Tem muita volta em cegueira e tem que morrer no violão Os prisioneiros inocentes e morreram se derrotaram E a sombra em cegueira, eu só te lasco dobrado E o meu irmão e o meu conversa estão pegados A minha dor foi por causa que no meu rio chegou Tem muita volta em cegueira e tem que morrer no cegueira E o meu irmão e o meu irmão e o meu irmão E a sombra no chão deita as coxinhas A minha dor foi por causa que no meu rio chegou Quero ter mais alimento pra fazer outra casinha Música O estado de Goiás, meu papão está no vão Música O estado de Goiás do Juiz E o Brasil é um sompción O teu fichmann E oningenho E o meu irmão E o chão de pé O prisioneiro Ele me tirou E o espíritu Só meio estado Até que eu já vou embora, quem conhece vai me chamar Tudo que fugiu do nosso lugar, me vai chamar Tudo que fugiu do nosso lugar, me vai chamar Tudo que fugiu do cabinete, todos com mais um país Lá no carro da chave, ele veio a guardar minha peça Quem tinha no círculo, foi para a picareta Já se encontrou na bebê, cantou por uma madeira A poesia da peste A poesia da peste Quem tinha no círculo, foi para a picareta Quem tinha no círculo, foi para a picareta Até que eu já vou embora, quem tinha no círculo, foi para a picareta Até que eu já vou embora, quem tinha no círculo, foi para a picareta A poesia da peste Quem tinha no círculo, foi para a picareta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.